Eu queria falar um pouquinho com vocês do que nós estamos fazendo em termos de TOTS, ao mesmo tempo, onde é que nós buscamos inspiração e o quanto nós necessitamos realmente de maior infraestrutura para que cada vez mais se torne realidade tudo aquilo que a gente está fazendo. Então, geralmente, a maioria das minhas palestras são para clientes, a gente incentiva realmente os nossos clientes a utilizarem aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que nós estamos inovando. E aqui, grande parte de vocês são fornecedores e a gente entende que também tudo aquilo que está sendo feito atualmente em tecnologia da informação para cada uma das nossas empresas, é fundamental que a gente tenha uma grande infraestrutura disponível para que a gente consiga realmente colocar em prática. Quando a gente olha hoje, existe uma nova geração. Nós começamos a fazer todo esse desenvolvimento em 2009, 2010, a gente dizia que a geração estava chegando. Em 2014, a gente já disse que essa geração já está presente em todas as nossas universidades, nas nossas empresas, trabalhando junto com a gente e que pensam diferente da maneira que nós pensamos, pensamos, nós fomos educados e assim por diante. Então, quando a gente olha toda essa nova geração, eles pedem para cada vez mais, vou pegar o microfone de microfone. Cada vez mais, eles querem estar presente, eles querem se expressar, eles querem colaborar, eles querem compartilhar. Com o intuito de realmente poder influenciar, ser percebido e serem únicos. Quando a gente olha isso, o que está por detrás de tudo isso? Se a gente não fornecer um ambiente global, ou seja, plena conexão a qualquer momento, a qualquer lugar. Se a gente realmente não incentivar muito, ou disponibilizar mobilidade, liberdade de expressão, simplicidade e liberdade de escolha, alguma coisa nós estamos fazendo errado. Então, em cima desses pontos, acho que a indústria de software tem trabalhado muito, e uma frase que eu vou falar daqui a pouco para vocês, nos adiantando agora, nós temos que dar um passo à frente da necessidade dos nossos clientes. Então, essa frase virou até como a visão da própria, o desafio da própria TOTS. Talvez o melhor exemplo que tangibiliza tudo isso é o Waze. O Waze sempre está na frente da gente, 10, 15, 20 quarteirões. E utilizando nós mesmos como pontos de referência, como mandantes de informações. Está certo? Então, é um trabalho onde é colaborativo, é compartilhado, e ao mesmo tempo a gente colhe os benefícios de tudo aquilo que está sendo feito. Então, quando a gente olha toda a infraestrutura necessária para a gente disponibilizar conexão, mobilidade, simplicidade, isso é fundamental quando a gente pensa no desenvolvimento de tecnologia da informação. Não só para empresas como a TOTS, no desenvolvimento, mas para cada um dos nossos clientes. Quer dizer, se a gente não conseguir realmente disponibilizar condições para que funcione tudo aquilo que está sendo feito, nós vamos estar ficando para trás. Então, existe um grande desafio, que vale para os indivíduos e para as próprias empresas, é viabilizar esses novos comportamentos. Então, muito mais do que a gente fornecer uma conexão, da gente fornecer um software, a gente tem que pensar de que maneira que esse novo indivíduo, essa nova geração, na qual nós acabamos fazendo parte também, até por indução, se a gente não usar, alguém vai usar em nosso lugar, tem que possibilitar que realmente as coisas aconteçam. Então, quando a gente olha tudo isso, pegando o exemplo do Waze, e tem um outro exemplo também que a gente usa muito, que é do Flytrack também, não sei quem já utilizou, quer dizer, você diz qual voo que você vai pegar, quando você está indo para o aeroporto, ele já diz se o voo está atrasado, aí te dá alternativas de voo, quando você está descendo no avião, ele já diz qual esteira vai estar a sua bagagem, não funciona no Brasil, porque no Brasil tudo pode mudar, não é verdade? Pegando aí, em 20 minutos pode mudar, pegar o slogan da bandeira, na verdade, quando você olha, são coisas que você está trabalhando na previsibilidade, e essa previsibilidade parte exatamente de colaboração, compartilhamento, e assim por diante. Então, quando a gente olha, a maioria dos exemplos que tem hoje, tem que estar em cloud, cada vez mais com softwares da service, quando é simplicidade, liberdade de escolha, e assim por diante, querendo vender alguma coisa, que alguém diz, deixa eu usar, se eu gostar eu pago, se eu não gostar eu troco, entendeu? E a questão do big data, quer dizer, cada vez mais, quando falo big data, a gente tem que realmente analisar todas aquelas informações, quer dizer, informações hoje, cada vez mais a gente, se olhar, a gente tem mais informações do que a gente precisa, então o que a gente precisa agora, é diminuir o número de informações, seja através de indicadores, seja de análise dessas informações, e passar para cada um dos usuários, isso aí voltando, que está aqui, todo mundo quer influenciar, todo mundo quer ser percebido, todo mundo quer ser único, então esse é o principal ponto, como que depois eu coletar uma série de coisas, eu devolvo para cada indivíduo, aquilo que ele precisa, tá? Então, exatamente esse desafio. Quando a gente pega, um software de RP, e aí vem tangibilizar o que eu estou falando, tá? Quer dizer, nasceu pequenininho, aí pediram um monte de customização, aumentou, pediram mais customização, ficou um negócio enorme, quando você olha hoje, fala assim, o que é um software de gestão? Aquilo que é difícil de implantar, estou dando tiro de um pé na tosa, entendeu? Leva tempo, de 100% você vai utilizar 50%, 60% no máximo, vai localizar mais 20%, 30%, alguma coisa assim, então você fala assim, não faz sentido, não se encaixa, entendeu? E quando a gente olha, por exemplo, vamos falar, dessa nova geração, você fala assim, digite o código do produto, o cara fala, cara, que isso, o código do produto não existe, eu tiro uma foto, você me mostra o que é, vou pronunciar, eu achar o que estou querendo, entendeu? Então, quando você olha tudo isso, tem um grande desafio, que isso vale para sistemas, então, você pegar a parte de gestão, e essa nova geração, e essa linha no meio, exatamente, é a interligação de tudo, a interligação de tudo, é pura infraestrutura, tá? Que tem que existir, tem que ser muito boa, para que a gente consiga, deabilizar esses novos comportamentos. Nós estamos trabalhando com três conceitos, que eu acho que é importante, quando a gente fala, em estar presente nesse novo mundo. Primeiro, a tecnologia fluida. O que é tecnologia fluida? É aquela tecnologia fácil de utilizar, de implementar, simples, móvel, tá? que realmente propõe produtividade, compartilhamento e colaboração, e que impacta o maior número de indivíduos, de pessoas. Então, tudo aquilo que está sendo feito, vamos pegar o exemplo do Waze, vamos pegar o exemplo do Flight Track, tá? É exatamente isso, é compartilhamento, é você impactar o maior número de pessoas, o maior número de empresas, tá? Então, quando você olha isso, a demanda e a necessidade, de infraestrutura, que está ao redor disso, é enorme. Então, hoje, quando alguns dos nossos clientes, quer dizer, tem a possibilidade de utilizar o que nós fizemos, mas muitas vezes não o faz, porque a qualidade da comunicação que está chegando lá, tá? Deixa a desejar. Então, quando a gente fala da tecnologia fluida, que está aí, está sendo usada, é importante. O outro lado é a essencialidade. Acho que cada vez mais, a gente tem que ser muito, muito mais essencial para cada um dos nossos clientes. Porque olhando lá naquele segundo ou terceiro slide, hoje em dia, você baixa um aplicativo. Se você, se esse aplicativo não for bom, o que você faz? Você troca. Se isso é o melhor, você troca. Então, não tem mais uma fidelidade de alguma coisa, que é cloud, de alguma coisa que é software da service, que é fácil de você trocar, fazer interface, assim por diante. E por último, o que nós estamos chamando do RPA, que a gente pode dizer sistemas mais ágeis. Isso vale, a gente propõe isso para cada um dos nossos clientes, em todas as indústrias, né? A gente tem que reduzir, fazer aquela oferta que realmente seja, que agregue valor para cada cliente. Nada maior nem menor, tá? Então, nós mandamos o nosso RPA para a academia, para perder massa gorda, e para ele ficar mais focado, no core dele, em cloud, mobile, tá? E cada vez mais, com interface natural. Então, o que eu acho que é importante, para acontecer isso, é você criar uma interface, é isso que é o caminho que nós adotamos, e ao invés de você mexer no motor de RPA, você tirar aquilo que não precisa estar no RPA, tá? Então, um dos caminhos, quer dizer, quando você quer se tornar mais cloud, mais SaaS, a gente brinca assim, nós estamos fazendo uma transição, onde cada dia, todos nós temos que nos tornarmos mais cloud, mais SaaS. Mas não adianta jogar fora todo o legado que tem. Então, o que nós fizemos? Tiramos a identidade que estava dentro do RPA, trouxemos com uma camada. Pegamos todos os processos, trouxemos com uma camada. Pegamos todos os documentos, todos os portais, todos os workflows, toda a mobilidade, toda a parte de BI, BA, Big Data, e com isso criamos uma camada, a gente chama de produtividade e colaboração. Totalmente cloud, totalmente SaaS. E aí, o que aconteceu? Nós reduzimos o tamanho do nosso RPA. Ele passou a ser um motor de cálculo. Esse exemplo, quando a gente olha nos sistemas bancários, isso é mais ou menos isso que foi feito. Você tem um internet banking, super leve, fácil, utiliza muito pouco de infraestrutura, comunicação muito simples, e ao mesmo tempo, quando você vai lá no contas correntes dos principais bancos, continua, às vezes, sendo feito em COBOL, uma coisa lá que ninguém quer pôr a mão lá dentro. Um dia vai ser mexido. Então, quer dizer, esse lado de você colocar uma tecnologia fluida e você gradativamente fazer o COR, necessita de mais infraestrutura, mas é o caminho ideal para você impactar o maior número de pessoas em sua empresa. Um outro exemplo que eu uso muito, você pega uma Hand Rover hoje em dia, quando você entra dentro do carro, você tem basicamente um tablet ali na sua frente. Aí você aperta um botãozinho, vira digital, aperta um botãozinho, vira analógico. Aí você muda a performance do carro e assim por diante. Aí, quando você olha, agora vamos ver o motor, esse motor deve ser da última geração. Aí colocaram uma capa preta em cima, na maioria dos carros, a capa é bonita, com símbolo e tal. Tira a capa preta, mas o motor continua sendo a combustão, é um pistão que explode, sobe, desce e gira, explode, sobe, desce e gira. Ah, mas o meu é elétrico. Para quem é engenheiro aqui, é positivo e negativo, virando ponto, o campo magnésio chega em frente. Então, quando a gente olha e fala assim, precisou mexer no motor? Não. A ideia é colocar vários sensores ao redor do motor. Aí você vai, não precisa ficar mexendo no motor toda hora para você fazer uma nova configuração, e sim através dos sensores, para você ir adequando aquele motor. Então, quando a gente olha hoje, é exatamente isso que é o caminho para a gente tornar cada vez mais cloud, mais SaaS. Então, a gente fala muito de estar um passo à frente da necessidade dos nossos clientes. E como que a gente consegue estar um passo à frente da necessidade dos nossos clientes? No passado, a gente, vamos voltar na revolução industrial, quer dizer, eu não estava lá presente, mas, basicamente, o pessoal analisou o que era feito e criou-se máquinas. Aí, quando vai na década de 80, 90, aí eu já estava presente, infelizmente, infelizmente, nós analisamos o que se fazia em algumas máquinas, e manualmente, e colocamos em tecnologia da informação. Quando a gente olha agora e fala que a gente tem que estar um passo à frente da necessidade dos nossos clientes, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos constantemente ir para o futuro e fazer o presente. Então, diferente da gente olhar o que foi feito e fazer alguma coisa, hoje em dia, a gente tem que olhar para a frente e fazer agora, entregando o que vai acontecendo no futuro. Então, esse exemplo que nós falamos do Waze, do Flytrack, que a Tosso está fazendo, de alguns fabricantes de carro, é exatamente o seguinte, é você indo à frente e fazendo. Então, acho que, só que a importância e a relevância de tudo isso que está acontecendo, de você estar à frente, necessariamente, passa por um processo de colaboração, compartilhamento de informação. necessariamente, passa por uma grande análise de informações, necessariamente, passa por cloud. E, não necessariamente, mas importante, e relevante, que isso seja cobrado como serviço. Então, com a gente, une tudo isso, junto aqui com vocês, no seminário de vocês, quero demonstrar o quanto uma empresa como a Tosso, com seus 26 mil clientes, são demandantes de infraestrutura. Realmente, se realmente a gente não tiver, e, às vezes, a gente se muito longe, se eu saio de São Paulo, anda, olha lá o meu vizinho, lá na fazenda Boa Vista, na verdade, a gente anda um pouquinho mais para dentro, lá perto de Serra de Ipanema, já não se conecta, às vezes, com nada, entendeu? Então, nós não estamos tão longe assim. Então, quando a gente olha a necessidade de tudo aquilo que está sendo feito, tá? No caso da Tosso, onde você tem, qual nós, você não precisa mais utilizar uma interface do ERP para você resolver os seus problemas. Você usa um tablet, você usa um telefone celular, tá? Você pode usar um PC, uma camada super fininha, rapidinha, de comunicação de tudo, só que você tem que ter as informações em algum lugar. Esse lugar vai estar no data center. E aí, a gente vê o nosso data center. A gente precisa, hoje, ter duas a três operadoras para garantir que, realmente, nós vamos conseguir ter aquilo que a gente gostaria de ter. Tá? Muitas vezes, você tem o meio perfeito, mas o last mile imperfeito. Tá certo? Então, quando a gente olha isso, a gente tem que mesclar algumas coisas, isso é custo para cada uma das empresas e para soluções e assim por diante. Então, a gente tem que dar caminhos alternativos, tá? Para que, realmente, a ponta consiga utilizar tudo aquilo que está sendo feito. Então, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês e ver o seguinte, essa simplificação que nós estamos trabalhando, seja através da tecnologia fluida, de cada vez nos tornamos mais essenciais e fazer com que sistemas de gestão cada vez fiquem menores em Cloud e SaaS, nós somos demandantes e vamos demandar cada vez mais uma melhor e maior infraestrutura para suportar tudo o que nós estamos fazendo. É isso aí, pessoal. Obrigado. Aplausos